Pente menos 70, não sei de onde eu tomei. Vou ter que fazer esse clutch. Meu amigo, cagou. Jogou o cocô. Tomei do mercado. Vai chover, vai chover que você ganha, pente. Aqui não choo, parça. Aqui abre bala. Tá nele, tá nele. Ah, mano. Se eu não tivesse tomado esse HS, por favor. Aqui, nesse exato momento, o Dog já perdeu. Olha lá, olha lá. X1, X1 e perdeu. O cara tá na esquerda, eu acho, hein. Ele tá na esquerda, o Dog. Uma hora ele vai abrir. Ah, plantou pra cá. Pode ir pá, velho. Mano, a MW deu o predict, velho. Que ruimzão, viado. Mano, vocês tem... Perdeu o meu time. Perdeu o meu time. Perdeu o meu time. Não, não, não. Perdeu, perdeu. Que perder, VW. Rapaziada, antes rapidinho, eu quero dar uma dica aí pra vocês. Sabe quando você tá emperrado naquela patente, quando você acha que já não consegue mais evoluir tanto no CSGO? Então, o MWHS, que pra quem não sabe, é um coach, né? Um treinador aí de CSGO que apareceu várias vezes aqui no canal. No canal do Felipeira também. Quem me acompanha provavelmente conhece. Então, ele acabou de lançar seu primeiro treinamento online de CSGO, chamado First Kill. Aí deu a vida. Aí deu a vida, ó. Aí deu a vida. Aí deu a vida, tava lá. Aí deu a vida. Aí deu a vida. Aí deu a vida. Aí deu a vida. É isso. É isso. Faz seu jogo. E o Gal valoriza muito isso, velho. Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei. Aí a flechezinha. O cara escutou a flechezinha lá na rua, veio como? Que nem uma musa. Ah, eu com sede de kill. Então, mano, se você é prata, ouro, AK, águia, tanto faz, cara. Então, cara, independente do seu nível, o First Kill vai te ajudar a evoluir mais no CS. O MW é global. É Lenovo 20GC. Ele joga o jogo há mais de 10 anos. E eu vou disponibilizar aí pra vocês, rapaziada, um link de um grupo no WhatsApp. Onde vocês terão acesso já a vários conteúdos exclusivos. E vantagens futuras também que vocês vão descobrir tudo lá. Então, rapaziada, confia em mim, mano. Vai no grupo. Tá na descrição. Isso daqui, um mês. No máximo, dois meses. Se você já não tiver evoluído, cara, aí você volta nesse vídeo e me cobra. CSGO é um jogo que leva em consideração muita experiência. Então, esse tipo de cara que, mano, joga o jogo há muito tempo, tem muita coisa pra te passar. E aí você vai cortar um grande caminho, tá ligado? First Kill, link na descrição. Entre lá no grupo do Zap, confia em mim. Eu não dou calo errado pra vocês. CSGO.net. Na hora de depositar, utilize o cupom LOR e ganhe 40% de bônus. Tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. CL, traz aí, traz aí. Nada bem, nada bem. Pode vir. Peguei um. Boa, Tcham. Boa. Um só aí, na B? Onde ele tava, Terror? Tá na sombra. Gâmico morreu sozinho na B e o resto do time fez barulho do outro lado do mapa. É bem provável que o CT que estava na B pensasse que aquele TR que ele matou no tapete era o Lurker e que provavelmente não havia mais ninguém. Vou entrar no X. Não, o Spy não me viu, velho. Não. Janela também. O roxo tá onde? Tá indo B? É alpe também, tá? Dois alpes. Um liga e um jungle. Tá, eu tô indo B com o roxo. Eu peguei um cave, deve estar alastrando eles ainda no mindgame. Sem colete, 4x2. Vou tentar garantir o plant. Plantei B. Tem arma no lugar, Tcham? Boa. Boa. Ninguém vai ver. Batei o primeiro mercado. Vamos tentar adiantar pra tentar pegar o retake desprevenido. Eu vi ele, ele sabe de mim. Alpe da minha mão. Vou usar a Bang não pra tentar cegá-lo, mas sim tirar a mira dele de mim. E quem sabe conseguir uma kill. Tira a cara, tira a cara. É, ele tomou tiro. É, ele, mercado, mercado. Comeu, comeu Sombra. Ah, boa. Jogou muito o cachorro. O pai joga, rapaziada. Confia. O pai joga, caralho. Planta. Tem bug, tem bug. Não. Bora abrir junto, vai. Fechei ele aqui. Ele não volta. Pegou arma, pegou arma, pegou arma. Outra. Caixa do Boltz. Tá pra mim? Tá pra você, tá. Se me liga, você vê mais fácil. Como é que essa bala me pergou? Não, não. Aí, cê. Aí, cê. Aí, ó. Não, não. Tá perfeito. Boa. É isso, ó. E eu trouxe. Batei pra lá. Vou Smokar L meio caseiro. Smok janela e L e CTs podem imaginar uma entrada liga. A possibilidade do CT abastar no Smok do L ruim é bem provável. Vou provar lá. Boa. Peguei janela. Boa. Peguei, peguei. Aí, a nossa, a classe. Pode Smokar CT. Smokar CT. Vou bangar uma CT alta. Banguei alta. Tô muito cego. Planha ter escondido, aberto o CT. Me viu aqui. CT 1 de alta. Peguei CT 1. CT, último CT. CT? Não. Tá, tá CT, tá CT. Tá, CT. Aí, Smok. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí, Smok. E aí, Smok. Peguei janela. Tem Smok o cabecinho de jungle? Tô aberto o bomba aqui. Ah, a gente tá aqui, eu peguei jungle. Ela é minha. Tá apertado. Ai, carrega. Tem liga, liga. Vem pra ver. É nossa, é nossa, é nossa. Vê a nossa, é nossa. Vê a nossa. Vê a nossa, é nossa. Vê a nossa. Tá, liga o último, janela, janela o último, janela, janela. Deixa eu pegar aqui a... Olha só, olha que free control. Fogo, fogo, fogo. Aham, fogo não deu, fogo e L. Minha das fogo, joga com ele. E jungle, fogo e jungle, fogo e jungle. Onde vira pai, a molotovzinha daquelas? Pode ter default, qualquer coisa. Tu sabe que ele já ganhou, né? MW, se eu perder esse round aqui, você não é gaúcho. Se eu perder esse round, você não é gaúcho, paisão. Boa! Caverna ainda. Bem, 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 bem rápido. Tô na merda. Caverna. Lida com esse caverna aí, é você? Uhum. Tem um van, peguei ele. Tapete, menos 70. Tapete, menos 70. Não sei de onde eu tomei. Vou ter que fazer esse clutch. Meu amigo! Cagou. Jogou cocô. Tomei do mercado. Vai chup, vai chup que você ganha, pai. Aqui não chup, parça. Aqui é abre bala. Tá nele, tá nele! Ah, mano. Se eu não tivesse tomado esse HS, por exemplo. Aqui, nesse exato momento, o dog já perdeu. Ó, ó. X1, X1 e perdeu. O cara tá na esquerda, eu acho, hein. Ele tá na esquerda, dog. Uma hora ele vai abrir. Ele deve ser um. Ele tá na esquerda. Ah, plantou pra cá. Pode ir pá, véi. Mano, a MW deu o predict, velho. Isso é meu mojo, cara. É essa, mano. Vamos ver. Vamos ver, more. Uai! Aia, 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 aia. Que ruizão, viado. Ai, 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 ai. Ai, só que ganho que ganho. Mano, vocês tem... Uuuh! Perdeu no time. Perdeu no time. Perdeu no time. Perdeu. Não, não, não. Perdeu, perdeu. Que perder, MW. Que perder, MW. Relaxa, MW. Tô muito cego, velho. Comecei a ter sempre. Pergunta. Tem caixão? Da couve, da couve. Não, relaxa. Caralho, esse cara vai casar errado, hein. Tem um peato, velho. Tem outro. Construção, construção. CT. A gente vai se morrindo, cara. Caralho, mano, aqui. Mano velho. Combi, compbi. Dois CTs, dois CTs. Dois CTs e um construção. Ah, tem um... Um construção e um CT. CT, CT. A gente joga no tempo, né? Eu e você? CT. Ajuda. Meu Deus, mano. Jogou? Boa! Colex e Popo Manivela. Tem nele, tem nele. Tem nele, tem nele. Não. Uhul. Ó, smoke ficou baixinha, viado. Solta o smoke. Não, merda. 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 Tem, mano. Tem aqui. Pode ir. Tá aqui o último. Ah, sacerdote. Olha! Minha joga muito! Tem... 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 Não teve, mano. Tem do bom. Tem do bom. Bombinha. Boa, boa, boa. Ah, tá... Areia 2, areia 2. Acabou. Areia 2, pai. Calma, 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 calma. Vou esmocar, vou esmocar, calma. Cadê a bomba? Ai, mano. Tem que poder estar mais próximo. Meu Deus. Meu Deus. Tá ganhando. Ah! Tá ganhando. O pai joga, caralho. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu falei. Tá ganhando. Olha esse chat. Olha que caralho, mano. Esse cara tem estilo legal. É um bad boy mesmo. Olha o TX. Tá beitando, vai ser bem. Tá beitando muito É B Vou fingir que tô saindo aqui P, P Nada, o Ipip joga pra caralho Mano, que leitura Que leitura Que leitura do pai, mano Sério, parça Eu não entendo do jogo, velho Dá pé, moleque, dá pé Dá um tapzinho pra nós Moleque, dá pé Ó, tem meio, tem mais Caverna Tem AP, mano Ele é meu Então, tudo, estão tramando alguma Será que a gente tem na caverna? Ele tomou, ele tomou Eu vou, eu vou Estão aqui, ó Em cima de mim, eu sabia que tava, mano Dá pé, dá pé Matei meio Bom, eu adoro que você é Não vai entrar no skill, velho Debo conímpia, debo conímpia Não dá para mim Bomba aqui Eita Tá smurfando Tem aqui Caralho, o Rian não perdeu um de vida Mano, é movimentação, né, pai Meu tapetinho Eita, é o Ace É o Ace Armado, viu, rapaziada Armado, viu, rapaziada Armado, viu, rapaziada Ô, Felipe Cuidado Dá um ligue nessa play aqui É foda Olha o Rio Tá no rato Dá um ligue nessa play aqui Cuidado aí, cuidado aí, Rian Ele pode te pegar, daí Nossa, caramba, velho Seria isso, Felipe Boa, rapaziada Duas carros entrando, B Tem 70, tem 70 Vamos dar o reto aqui pela banana Ô, Perry Pelo caixão, polex Não guardar não é uma má ideia, não, viado Mas vamos indo na mira, velho Vai, vai, vai direto Ai, tá foda, mano Vamos ser adulto, então Nerd, vamos fazer o seguinte, nerd Vamos fazer dois nip Eu, você, tipo Eu fico ali no canto, tá ligado E você só Eu tô sem, eu tô sem Mano, cara, cara, você pegar pé Tá dripping, polex Nem vida, nem vida, Rian Porque eles tão esmorcando nip, tá ligado Tô com a chucha Não, agora pode ser contrário Relaxa Ai, nerd Vai, vai pegar, vai pegar, vai pegar de lado Batei dois, mano O cara tomou dano de malotão, Rian Mano, tem, eu acho que tem, mas não sei Matei 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 Chupa, saca Vai, Rianzão Joga demais, velho Mikado Joga demais, velho Boa! Boa, caralho! Pode colocar na minha conta esse round aí, rapaziada. Meu Deus! Ace! Ace! Esqueça! Nossa, ovelhado! Ah! Você é bom, caralho! Mano, o que é isso, velho? E aí 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 E aí